Com você não gasto mais Está tudo acabado, aqui jaz Nosso amor virou rancor Não escreva nunca mais Com você não gasto mais Está tudo acabado, aqui jaz Nosso amor virou rancor Não escreva nunca mais Guarde bem sua cartinha Eu não vou ficar sozinha Pra sempre eu hei de ser amada E você meu ex-amor Será motivo de piada